Salve rapaziada do Tiro Suavidade Total, menina voz no vídeo, mas vocês estão tudo tranquilo, suave, sereno com vocês. Meus amigos, passando aqui para agradecer rapaziada que está vendo o nosso conteúdo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, cara, se inscreve no canal, é totalmente gratuito e você vai estar dando uma moral, ajudando bastante a gente que gera esse conteúdo, beleza? E para mais informações sobre o Movimento Airsoft, você pode seguir a gente lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui no cantinho da tela, ou acessar também o www.movumentaersoft.com.br E o que eu tenho para trazer para a galera hoje é uma lanterna maneiríssima, tá? Uma lanterna da Federati, vou pegá-la aqui para vocês verem. É essa, meus amigos, é a FTL G3 da Federati. E eu vou fazer aqui um unboxing rapidinho, mostrando para vocês as funcionalidades e como é construída essa lanterna, beleza? Ó rapaziada, esse vídeo vale tanto para o player de Airsoft, quanto para o atirador esportivo, ou você que trabalha na área de segurança pública, beleza? Então, ó, fora do vídeo, vamos embora para o tapetinho. Então vamos lá, meus amigos. Está aqui, ó, FTL G3 da Federati. Vamos a esse unboxing. Primeiramente, eu quero ressaltar a vocês, meus amigos, as informações que são contidas na caixa, né, cara? Olha só. Eu vou ler aqui essa parte em branco aqui, só para deixar algumas coisas claras sobre o equipamento, beleza? Olha só. Lanterna de uso profissional FTL G3 de 1250 lumens com carregador de bateria tipo 18650 de 2200 mAh por cabo USB. Tempo de bateria em uso, 2 horas contínuo. Resistente a impactos de 1 m, isso é importante, tá? A prova d'água, chuvas ou submerso até 10 m, isso também é muito importante. Indicado para usos em armas longas com trilho tipo Picatinny. Vamos lá. Por que tem essas especificações aqui? Esse equipamento aqui, essa lanterna, essa FTL G3 da Federati, ela é um equipamento para armas de fogo, tá? Eu estou falando aqui, só mostrando como player de airsoft, mas se você tem arma de fogo, atirador esportivo ou CAC, esse unboxing barra review vai servir para você também, tá? Então vamos lá. Aqui também no canto da caixa, ó, tem algumas especificações. Essa especificação aqui é muito importante. A IP66, tá? Essa especificação é muito importante, porque é a especificação que diz que ela realmente é a prova d'água, beleza? É uma certificação. Então vamos lá. Vou tirá-la aqui. E vamos ver o que tem nessa belezinha. Então vamos primeiro para os acessórios. Vou deixar ela aqui. Ó, esse é o carregador, tá? A bateria, já vou mostrar para vocês. O carregador é um carregador bem construído. Não tem muita coisa demais, mas é bem construído. Tem um ledzinho indicador aqui. E a entrada aqui é aquela USB... Cara, eu nunca lembro o nome dessa entrada. É a... V3, eu acho. É a V3, né? V8, não lembro. Vou botar aqui no canto da tela. Vem o carregador. Esse aqui eu vou deixar para uma próxima. Vamos ver que vem dentro da sacolinha. Vamos lá. Ó, isso aqui é uma alça para você acoplar na lanterna, tá? Uma alça. Isso aqui também é bastante importante, que é o velcro. São dois rolinhos de velcro. Já, já vou explicar para que são esses dois rolinhos de velcro aqui. Ó, o cabo USB, que é para você carregar aqui. É... Encaixou. Ele não vem com a caixinha, porque hoje em dia as caixinhas são todas com cabos móveis, né? Todas têm aquele padrão USB. Então, você, qualquer caixinha que você colocar, vai funcionar. Beleza? Ó, o cabo. E aqui, cara, muito importante. Um anel de... Mais um, né? Anel de vedação. Um está aqui na lanterna, tá? Um está na lanterna. E... E uma chavinha Allen. Mais aqui, ó. Um acionador, cara. Esse acionador aqui é muito interessante. É... Caso você não queira acionar a lanterna nesse botão aqui, ó. Tá vendo que tem um botão de acionamento? Você pode estar tirando essa parte aqui. Encaixando essa parte aqui. Aí, o acionamento dela passa a ser aqui, ó. Beleza? E agora, vamos para a lanterna. Cara, lindíssima. Ela é construída em alumínio anodizado. Muito, muito bem acabadinha. Olha. Olha que coisa linda, ó. E agora, aqui, ó. A parte que prende no trilho. Aqui atrás, ó. Compartimento da bateria. Vou abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês. Ela, quando vem, ela vem com a bateria. Porém, está vendo essa partezinha vermelha aqui? É um plástico que não deixa dar contato daqui para você não ligar. Ela não fica ligada no tempo que ela estiver armazenada em alguns comércios. Ó, vou tirar aqui. Ó. A bateria é essa daqui. Tá? Ela funciona com essa bateria ou duas dessa aqui que eu vou botar no canto da tela. Ou uma dessa aqui ou duas dessa aí que eu vou botar no canto da tela. Aí, para carregar simplão, tá? É bem didático aqui, ó. Mostrou. Botou. Já era. Cabinho na tomada. Provavelmente vai estar vermelha aqui quando ela estiver descarregada. Ficou verde. Pum, está carregada. Provavelmente. Vamos lá. Agora vamos dar o teste, né, cara? Vou botar aqui. Vou botar o... Eu quero primeiro ver a luz dessa lanterna. Estou curioso para saber. Ih, rapaz. Já liguei ali. Ih, maluco. Rapaziada. É uma lanterna realmente forte. Realmente é uma lanterna forte, tá? Uma lanterna bastante forte. Ela serve para fazer o low light, meus amigos. Ó. Se você segurar aqui. Só de encostar, ó. Ela já aciona. E se você encostar duas vezes, ó. Ó. Ela já dá o estrobo. Tá? Ou você pode encostar uma vez. Forte. Ela vai acionar. Então vamos lá para o acionamento da mesma. Ó. Apertou uma vez. Ela aciona o modo normal de luz. Né? Ou você pode apertar e deixar apertado e soltar. Ou você pode esperar fazer o clique, ó. Fez o clique. Ela vai ficar ligada, ó. E para você acionar o modo estrobo. Você ou pode apertar duas vezes rápido. Tá vendo? E se fizer o clique, ó. Ela vai ficar no modo estrobo, ó. Ou você pode apertar duas vezes rápido e segurar o seu dedo aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Na hora que eu soltar aqui, ó. Ela vai parar, ó. E esse modo também serve para, ó. Segurei. Não fez o clique. Tá vendo? Ó. Ela vai por isso que eu digo que ela serve para o low light, ó. Duas vezes. Beleza? Pegou esse acionamento. Cara, belíssima a lanterna. Vamos fazer o uso agora do clique, tá? Vou botar aqui o botão, né? O botão. Vou trocar aqui, ó. É muito fácil de trocar. Fácil demais até. De trocar. Troquei já. Isso aqui para que serve? Ó. Mesma coisa, tá? Segura um pouquinho, ela acende. Tá? Soltou. Aí, se você quiser clicar, ó. Clicou. Vai ficar acesa. Ou se você quiser fazer a função estrobo, ó. Deu dois cliques, ela. Estrobo. Dois cliques em estrobo. Dois cliques e segurou fundo. Ela vai ficar no estrobo, ó. Ó. Vai ficar no estrobo. Beleza? Agora, eu tenho um equipamento aqui que dá para acoplar esse equipamento. E eu vou colocar ela porque eu estou doido para ver a minha M4 de Airsoft com essa lanterna. Vamos lá. O velcro, cara, serve nada mais nada menos para prender o botão aqui, ó. O botão de acionamento. Tá vendo essas presilhazinhas aqui, ó? Aqui você vai passar, passar ali. Eu vou montar ela aqui na arma, tá? E já volto a mostrar para vocês como que ela fica. E eu vou montar ela com o acionador. Beleza? Vamos lá, meus amigos. Montei ela aqui na minha M4, tá? Ah, menino. Mas assim está errado. Eu montei aqui só para caráter demonstrativo. E como eu sou um player de Airsoft, eu montei ela aqui de um jeito que fica confortável para mim jogar. Na arma de Airsoft, eu não preciso me preocupar com o fio passando. Ah, porque o cano vai esquentar aqui. Eu não preciso. Então, eu estou montando aqui só para caráter demonstrativo. Ah, está errado. Tá, beleza. Eu montei assim porque assim fica bom para mim. Vamos explicar por que eu montei nessa posição acionador. A lanterna ficou desse lado aqui, né? E nessa posição que é acionador. Por que? Eu uso nessa arma aqui um front grip angular, está vendo? Um front grip angular. E eu já gosto muito dessa pegada dele aqui, ó. É a empunhadura que eu faço, ó. Eu faço essa empunhadura aqui. Eu fazendo essa empunhadura, olha onde está meu dedo aqui, ó. Acionamento para mim é esse aqui, ó. Ó. Não me atrapalha. Pelo contrário, ó. Fica na mão. Eu já estou aqui, ó. Empunhado, está vendo? Já estou com ela empunhada. E já está aqui na minha mão, ó. Já está empunhada e está na mão. Então, olha só. E, cara, é muito gostoso esse botãozinho aqui, cara. E você pode só, ó. O negócio que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte. Você pode apertar o botão. Fez o clique, está vendo? Ou você pode pegar esse macete, cara, que essas lanternas têm. Que são as lanternas táticas, ó. Só vou empurrar o botão, ó. Acendeu. Eu tenho que pegar a sensibilidade aqui, ó. Ó. Vou dar um clique. Entendeu? Vou dar um clique. Ó. Não clicou. Ó. Vou dar um clique. Pá. Dois cliques. Stroke. Um clique. Pá. Dois cliques. Stroke. E outro. Um clique fica. Um clique forte, né? Aí ele vai ficar. Aí dois cliques fortes. Aí fica. Então, cara. Para mim... Ah, pô. Mas o velcro não passa assim. Passa por dentro do handguard. Cara, é o que eu estou mostrando para vocês. Só o caráter demonstrativo do que é esse equipamento, cara. E ela fica lindíssima, tá? E eu, quando eu for montar ela definitiva nesse equipamento aqui, que vai ser nesse equipamento que eu vou usar, eu vou montar, eu vou passar esses velcros aqui por dentro do handguard, tá vendo? Lá por dentro do handguard. Que aí vai ficar... Eu vou passar só na parte de cima do handguard, porque a bateria dessa EG aqui, ó. Ela entra na parte de baixo. Então, esse acionador vai ficar aqui. Só que os velcros que prendem ele vão passar só pela parte de cima. Que aí, para mim, é melhor. Tá vendo? Ficou belíssima. E é isso, cara. Olha só. Que lanterna top. E eu já estou aqui, ó. Pronto emprego, né? Ó. O dedinho já está aqui, ó. Botei a mão no front grip aqui. O dedo automaticamente já está no acionador, velho. Que doideira, ó. Já está. Eu vou aqui e vou fazer empunhadura, ó. Olha o dedo no acionador, ó. Certinho. Certinho. Cara, muito boa lanterna. Muito bem desenvolvida, né? Ó. Até me botou aqui de novo, ó. O que eu estava querendo dizer para vocês, essa cordinha, isso aqui. Está vendo? Tem a boquinha aqui do lado. Você pode vir e passar. Na hora de passar, você passa sempre naquele esquema, né? Ó. Vou tentar fazer aqui com essa luva aqui. É meio complicado de fazer. Você passa isso aqui assim. E depois você vai lá e passa isso aqui dentro, assim, ó. Entendeu? Passa isso aqui aqui dentro. Aí vai ficar certinho lá. Show? E essa, meus amigos, foi a lanterna FTL G3 da Federati. Absurda a construção. Cara, eu fiquei apavorado com a qualidade dessa lanterna. Muito top. Beleza? Ó. Se você quer saber mais, mais uma vez, ó. Sobre o Movimento Intersoft, sobre tudo que a gente faz aqui no Movimento Intersoft, você pode seguir a gente lá no Instagram ou acessar o www.movumentotersoft.com.br Que lá no site tem os equipamentos à venda, um bazar maneirinho lá, com equipamentos à venda, usados. Tem camisa do Movimento Intersoft, tem pet, tem uma infinidade de produtos. Tamo junto e já sabe, né, meu compadre? Tchau, obrigado! Tchau, 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 tchau.